Começa agora, Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar. Queridos amigos, que alegria nós podermos mais uma vez sintonizado pegar a rádio Boa Nova com o programa Chico Xavier, um homem chamado amor. A apresentação de Sérgio Vilar e de André Luiz Quirini Vilar. Nós vimos no capítulo passado, no programa passado, falando um pouquinho das flores do seu coração. E nós vamos ver um pouquinho hoje, e vamos falar bastante, de um trabalho que o nosso querido Chico desenvolveu. De todos os tipos de mediunidade, uma delas que mais se destacou foi a da psicografia. Apesar de que, a segunda que mais se destacou foi do receituário, onde o Chico, através do espírito do Dr. Bezerra, receitava remédio homeopático. Agora nós vamos ver um pouquinho de mais de 10 mil cartas, segundo um estudo que foi feito sobre as psicografias de Chico Xavier, sobre as questões do além para os familiares. É uma história de consolo, como é que essas cartas funcionavam no coração das pessoas. Eu e o nosso querido André, vamos então falar um pouquinho desse momento. Não é mesmo, André Luiz? Tudo bem com você? Tudo bem, querido Sérgio. Que alegria, que honra pela oportunidade de nos encontrarmos juntos, através do programa Chico Xavier, um homem chamado amor. Lembrando a figura exemplar do nosso querido Chico. Figura esta que não podemos deixar cair no anonimato. Não temos a intenção, nem o intuito, de enaltecê-lo ou santificá-lo. Mas temos sim o intuito e a determinação de divulgarmos os seus exemplos, pela forma honesta, digna, que ele foi e passou em nossos meios. Portanto, nós temos no nosso programa um respeito e um carinho muito grande por falarmos de uma pessoa que até hoje nos motiva, nos induz ao bem, à simplicidade e a trabalharmos com desinteresse pessoal na seara de Jesus. Apesar de nós vermos aqui dois parágrafos, o primeiro, ele é bastante amplo, nós vamos parando nos pontos para refletirmos e não lermos toda a mensagem para não desperdiçar alguns pontos que nós julgamos importante no comentário da mensagem de hoje. Começa o professor Ramiro Gama. Em Pedro Leopoldo, numa sessão do Luiz Gonzaga, em fevereiro de 1956, assistimos ao seguinte. Eu gostaria aqui, tem dois pontos, mas eu gostaria aqui de fazer uma parada, porque em 1956, o Chico ficou em Pedro Leopoldo até 1959. Então, nós percebemos que nessa época, muitas pessoas iam para Pedro Leopoldo. Então, o professor Ramiro Gama conta que era um auditório numeroso, superlotado de pessoas que estavam indo ali, através do quê? Nós vamos ver agora o que essas pessoas estavam buscando. Pessoas que vinham com muita dificuldade, como eu cheguei a ver em Uberaba, de todas as partes do Brasil, mães que vinham buscar uma palavra de consolo. Então, nós vamos ver o que é flores do coração, que Chico respeitava muito a dor do outro. André, uma das coisas que me chamam mais a atenção é o amor que o Chico tinha, principalmente por uma mãe que tinha ido até ele, porque perdeu um filho, desencarnou. Sem dúvida, é uma das maiores dores que podemos sentir aqui, é perdermos um filho, já que a ordem natural é o filho enterrar os pais, e não os pais enterrarem os filhos. Então, o Chico tinha, sim, um carinho, um desvelo, um amor, não apenas a uma mãe, mas também a um pai. É que, geralmente, o coração feminino é mais resignado, aceita com mais facilidade, ao passo, que o coração masculino é mais reticencioso, é mais rígido, mas não deixa também de sofrer com a perda de um ente amado. Perto do Chico, um grupo de mães sofredoras e pesarosas, chorando o decesso de seus filhos amados. O querido médium ouvia-as com atenção e considerou amorosamente. Minhas irmãs, consolai-vos com esta verdade. Um dia vereis na pátria espiritual os vossos filhos, todos os vossos entes familiares. O que me chamou a atenção nesta parte da leitura é que o Chico não precisou datas. Não. O Chico falou um dia. Nós, às vezes, vemos, equivocadamente, no meio espírita, quando chega uma mãe, no afã de consolar a mãe, o pai, ou um filho saudoso, nós dizemos assim, ah, quando você chegar no mundo espiritual, você vai ter a oportunidade de ver aquele ente amado. Nós temos que tomar muito cuidado com a esperança que nós damos a um coração em sofrimento. Pode ser que, quando eu desencarnar, aquele meu ente amado já reencarnou. Pode ser que, quando eu desencarnar, aquele ente amado já não esteja mais no planeta Terra. Pode ser que, quando eu desencarnar, aquele familiar que eu tanto amo esteja numa condição melhor ou pior do que a minha. Então, aqui eu vejo a cautela do Chico quando ele afirma para aquelas mães, para aquelas mulheres sofridas, pela dor de uma perda de um familiar querido, um dia vocês poderão estar juntos novamente na pátria espiritual, mas sem prometer o que não cabia ao Chico, o que não dependia do Chico. Nós vamos também notar que o Chico tinha dois grupos de pessoas que ele tratava com muito carinho. O primeiro era o trabalho que o Chico tinha tanto em Pedro Leopoldo, depois, quando chegou em Uberaba, no Pássaro Preto, depois formando o Abacateiro 1, quando a mulher pediu o terreno, ele conseguiu um outro, o Abacateiro 2, e assim até o final da vida de Chico Xavier. E o segundo era um carinho especial que ele tinha para o grupo de mulheres que iam até ele porque haviam perdido um filho. O filho havia desencarnado. É interessante que os depoimentos demonstram que muitas vezes essas pessoas não saíam com aquilo que foi buscar, mas saíam com uma palavra de esperança. Tem uma história de uma mulher que ficou na fila, não conseguiu falar com o Chico. No final, o Chico leu as mensagens e não veio a mensagem do filho. No final, ela ficou desolada, antes de ir embora, foi cumprimentar o Chico e ela contou ao Chico, eu nessa existência tive dois filhos e os dois filhos desencarnaram. Eu vim aqui para tentar encontrar uma mensagem de paz, de esperança. E eu não recebi nada, Chico. Chico levantou da mesa, deu um abraço naquela irmã e lhe disse, minha irmã, eu não posso trazer uma mensagem deles hoje, mas o que eu posso fazer, eu vou fazer. E ele deu um abraço e conta que o Chico chorou copiosamente igual àquela mãe, porque o Chico tinha essa condição. O Chico, ele comprava a dor para ele. Ele sentia a mesma dor que aquela mulher estava sofrendo naquele momento. É fantástico. Somente espíritos de alta envergadura são capazes de se colocar no lugar do outro e sofrer como o outro. Mas dando continuidade para o nosso querido André Luiz comentar um pouco também, é preciso, no entanto, que daqui partais triunfantes, para vê-los também triunfantes, e para sair desde daqui triunfantes, faça-se, mister, que luteis, que não deixeis de lutar. Transformai, pois, esta tristeza do mundo que vos adoece pela tristeza segundo Deus, que tudo sabe. A luta é redentora. É ela que nos fará vencer a morte em busca da vida verdadeira. Aqui nós vemos que o Chico, ele reconhece a dor que elas estavam sentindo, mas o Chico orienta, olha, vocês não podem parar o compromisso que tem. Então, muitas mães iam até o Chico, o Chico perguntava assim, minha filha, quantos filhos você possui? Ah, Chico, eu tenho mais dois filhos. Pois é, você perdeu um, mas os outros dois precisam do teu amor. Você tem um marido, você ainda tem os pais para cuidar. Sabemos que a dor da perda de um filho é terrível, mas a sua vida não pode parar. Então, eu vejo aqui um incentivo. Lógico que a dor, ela é profunda, ela nos leva ao desespero. Dor é dor, dificuldade é dificuldade. Não estamos aqui remediando a dor, nem diminuindo a dor. O que o Chico nos fala é que para podermos estar com eles novamente, precisamos sair da vida triunfantes. Eu me lembro de uma história que ocorreu na comunhão espírita cristã. Primeira casa espírita que o Chico trabalhou em Uberaba, fundada por ele e pelo Valdo Vieira. É interessante que havia na fila uma mulher que pegou a senha e chegou uma outra mãe muito sofrida e aquela mãe não conseguiu mais a senha porque o tempo era restrito e ela não conseguiu a senha. Só que a última da fila que havia pego a senha viu que o sofrimento daquela mãe era maior do que o dela. Ambas haviam perdido seus filhos, ambas estavam em sofrimento, porém uma estava mais conformada do que a outra. E aí esta que tinha pego o último número passou para esta irmã. E o Chico perguntava apenas o nome do filho e algumas outras poucas coisas. E no final da sessão, para surpresa de todos, aquelas duas mães foram contempladas com uma mensagem. A que estava mais aflita e a que estava um pouco menos aflita. Então nós percebemos que a programação vem do alto. Igual o Chico diz, as informações vêm de lá para cá, não daqui para lá. Mas é importante que nós saiamos daqui triunfantes, não apenas quando perdemos um ente querido. Agora nessa pandemia, quantas pessoas não têm perdido um pai, uma mãe, a esposa, o marido, um avô, uma avó, um tio muito querido, uma tia muito querida. Então nós precisamos ter forças, coragem para seguirmos adiante. Quando o nosso familiar que desencarna nos vê também desesperados, eles ficam desesperados do outro lado. Eles ficam em agonia. Querem nos ajudar e não conseguem. Pretendem nos ajudar e não conseguem. Então o convite do Chico é sigam com ânimo firme, não valorize a dor, converta a saudade em trabalho benemérito para com o semelhante. É interessante, às vezes nós não damos muita atenção nas frases que Chico, naquele momento, estava deleitando aquelas mães. Talvez, muitas delas nem perceberam a grandeza quando Chico diz sobre a questão triunfante. Ele usa por três vezes. Primeiro, o Espírito tem que chegar triunfante no mundo espiritual. E se ele não chegar assim, ele tem que triunfar no mundo espiritual pelas suas lutas íntimas, pelas conquistas. Lógico que é mais difícil, mas ele poderá vencer. A segunda colocação é que diz vocês mães têm que triunfar nesse momento. Não adianta ficar no martírio do sofrimento, chorando, como se a vida tivesse acabado. Não, vocês têm que fazer o bem, triunfar no campo do amor, para que amanhã todos possamos nos encontrar no mundo espiritual se nós tivermos triunfado. Ele usa esse termo por três vezes. Passado, presente e futuro. Então, olha que coisa interessante quando nós começamos a analisar essa colocação de grandeza do Chico. Não adianta ficar apenas pedindo carta, não adianta ficar apenas fazendo prece se nós não fizermos a nossa parte. Tem aquela mulher do Rio Grande do Sul, que foi com muita dificuldade para Uberaba. Chegou em Uberaba em situação precária, com fome, dias na estrada, o dinheiro que levou deu para ir até uma certa altura de ônibus, depois teve que se sujeitar a pegar carona, o dinheiro foi acabando, ela estava faminta, sem um lugar para ficar e a reunião já estava acontecendo. Quando o Chico, já pela manhã, ao ler as cartas, começa a dizer, querida mamãe, e cita o nome dela. sou eu mesmo, o seu filho, da qual você visita todos os dias no túmulo, levando três rosas. E eu estou sempre grudado ao seu pescoço, fazendo aquelas visitas horríveis no cemitério, vendo o seu sofrimento, a sua dor, a sua angústia. Então, gostaria de te pedir que, em vez de comprar três rosas, compre três pães e todos os dias leve para aqueles meninos que estão nas ruas. Em meu nome, estarei com você, mamãe. A única diferença é que eu já estou no plano espiritual e você está no plano físico. Não se revolte. Era o tempo que me cabia ficar na terra. Tudo está certo perante a lei divina. E quando ela se aproximou do Chico, era a última mensagem. Então, aquela pessoa que ficava sempre do lado do Chico, coordenando as atividades, o Chico perguntou no ouvido, você tem um dinheiro no bolso? Tenho, Chico. Era comum eles levarem dinheiro porque sabia que o Chico sempre necessitava para ajudar. Você me empresta? Sim, Chico. Chico pegou aquele dinheiro, dobrou na mão como era costume. Quando a irmã chegou perto dele, deu a mensagem, o Chico deleitou aquele dinheiro sobre as suas mãos e lhe diz, minha filha, pegue uma pensão, vai dormir um pouco, faça uma refeição. e o dinheiro que tem aí vai dar para você comprar uma passagem para retornar para a sua cidade. Vai, minha filha, vai em paz, vai com Jesus. Essas histórias que a mão esquerda não saiba o que faz à direita. É trabalhar pelo bem, estando no lugar do outro. Conta a história que essa mulher retornou e se tornou uma das mulheres mais caritativas da sua cidade, começando com pãezinhos, depois passou a fazer comida e terminou a sua vida trabalhando no campo do bem, como havia sido solicitado pelo filho através das mãos de Chico Xavier. Olha, André, nós temos aqui centenas de mensagem que a gente poderia citar que se encaixa perfeitamente com essa condição que o Chico coloca para nós. Dos 500 livros que o Chico psicografou, pelo menos 70, 80 são de mensagens consoladoras, principalmente do GEM, Grupo Espírita Emmanuel. O Sting, André, que era um grande seguidor do Chico, ele fez uma análise e ele publicou certa feita que o Chico escreveu mais de 10 mil cartas para reconfortar familiares. Só que quando nós falamos 10 mil cartas não é de uma lauda, não, tem psicografias de 40, 50, 60 laudas. Às vezes nós falamos ah, o Chico recebeu oito mensagens apenas num sábado à noite no Grupo Espírita da Prece, só que cada mensagem era grande as mensagens e outra coisa não era genérica como nós vemos nos médiuns de psicografia hoje em dia, não, que serve para qualquer mãe, para qualquer pai, para qualquer filho. O Chico, ele dava apelido, era o espírito que assinava mensagem, o Chico, ele trazia, o Chico, ele abriu jurisprudência no nosso judiciário, libertando um jovem ou dois jovens, dois casos distintos de serem condenados de serem condenados sem terem cometido o crime. Então, a mediunidade do Chico era com a letra do espírito, hoje não, hoje nós vemos os médiuns, muitos deles, pegando informações em Facebook, não sei na onde mais, e trazendo o que temos visto, é uma coisa triste envolvendo a mediunidade, o Chico não, o Chico era um médium genuíno. E agora, encerrando esse primeiro parágrafo, o Chico tinha essa coisa interessante, ele não apenas citava para as pessoas, que as pessoas tinham que suportar a dor, agora ele vai dar uma grande lição para o coração dessas mulheres, ele continua dizendo para aquelas senhoras, estou há 28 anos no exercício da mediunidade, ainda não passei um dia sem sofrer e chorar, posso morrer, tenho este direito e isto me consola, mas ficar triste e parar de lutar, nunca, nosso dever é lutar com fé, como uma gratidão a Jesus, que até hoje luta e sofre por nós. Então o Chico, ele mostra, eu choro, eu sofro, eu entristeço, mas eu nunca deixei de lutar. o Chico desencarnou com 92 anos, 92 anos é uma idade avançada, com o corpo todo em frangalhos. E diga de passagem, André, o nosso Chico, no último dia da sua existência, ele foi no centro e viu a distribuição da sopa e conversou com o povo, cumprimentou o povo. isso está no YouTube, quem desejar é só procurar ver. Então o Chico, ele diz, eu não tenho esse direito e aqui o Chico faz um comparativo com o nosso exemplo maior que é Jesus. Jesus luta por nós todos os dias, se entristece, fica refém do que nós aqui humanidade fazemos, mas Jesus nunca deixou de nos amar. Olha que coisa interessante, porque aquelas mães estavam choromingando, chorando, se lamentando, Deus esqueceu delas. Olha como encerra essa mensagem. Todos os olhos cheios de lágrimas das mães presentes deixavam de chorar e encheram-se de um novo brilho, consolaram-se em seus corações, caíram luzes esclarecedoras, flores do coração de um velho servidor de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui, André, nós vemos a potencialidade que Jesus concedeu a cada um de nós de podermos ter o dom de levar consolo. Eu e você, André, temos feito aí o culto do Evangelho durante toda a pandemia, já passando de um ano e quatro meses e nós percebemos quantas pessoas que mandaram mensagem dizendo que estava pensando no suicídio, quantas centenas e centenas de pessoas mandaram mensagens falando que todos os dias à noite tem paz no coração com o culto do Evangelho no lar que nós fazemos pelo YouTube da TV A Caminho da Luz todos os dias de segunda a sábado às 19h30 e aos domingos às 18h. Isso, André, é o que o Chico quer dizer. Aquelas mães pararam de chorar na hora e aquelas mães começaram então a perceber que um novo brilho estavam tendo em seus corações porque o Chico não apenas consolava, o Chico também mostrou a elas que ele também sofre todos os dias de que todos nós sofremos na terra e o final é muito forte até Jesus sofre por nós mas não se lastima. E a força moral daquele homem o exemplo ele falava consolava esclarecia mas com uma força moral um magnetismo impressionante. Já estamos chegando ao término do nosso programa Chico Xavier um homem chamado amor e eu gostaria de convidar os nossos rádio ouvintes para estarem conosco na quarta-feira dia 18 de agosto 18 de agosto às 19h30 será exclusivo pelo Youtube da TV Caminho da Luz youtube.com barra TV Caminho da Luz uma live beneficente com a finalidade de levantarmos recursos para mantermos as atividades do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade através do seu departamento Núcleo Assistencial Espírita Cristão Chico Xavier são mais de duas toneladas de comida sendo distribuída gratuitamente a centenas de famílias e para mantermos tudo isto nós precisamos da ajuda de Corações Amigos e a live e a live beneficente com o cantor Vansan tem esta finalidade então anote aí na sua agenda 18 de agosto às 19h30 será exclusivo pelo Youtube da TV Caminho da Luz youtube.com barra TV a Caminho da Luz contamos com a sua audiência e contamos com a sua colaboração queridos amigos nós vamos encerrando o programa Chico Xavier um homem chamado amor gostaríamos de agradecer imensamente de coração a sua audiência esse programa é apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Quiarine Vilar que tenha uma semana de muita paz e até o próximo programa até o próximo programa você acompanhou Chico Xavier um homem chamado amor Chico Xavier